Música Senhoras e senhores, bom dia. É com satisfação que a Universidade Estadual de Campinas recebe a todos para a cerimônia de abertura do Fórum Formação de Recursos Humanos para o SUS a necessidade e a formação de profissionais para atenção primária à saúde que é organizado pelo Fórum Pensamento Estratégico Penses e pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. A formação de profissionais para atuar na atenção primária à saúde é necessidade imprescindível para qualquer sistema de saúde universal como é o caso do Brasil, desde a promulgação de sua Constituição em 1988. A APS é um nível de atenção e saúde, mas é também um modelo de gestão que visa ser ordenadora do sistema, coordenando o cuidado de seus pacientes na rede de atenção à saúde, acompanhando-os longitudinalmente, de modo abrangente, em equipe multidisciplinar e valorizando esse cuidado a pessoa, respeitando o seu contexto sociocultural. No entanto, existe uma grave crise de formação de profissionais com qualificação para esse tipo de atendimento. Não existem profissionais qualificados para esse tipo de atenção à necessidade nos serviços. Esse déficit de profissionais leva os serviços a buscarem alternativas questionáveis de complementação do quadro de funcionários com programas que tentam estimular a ida de profissionais para a APS, sem apoiarem adequadamente sua qualificação. E, nesse sentido, é de grande interesse dos gestores do SUS que haja profissionais com formação adequada para o trabalho na APS. Além da medicina, outras profissões também têm buscado diversificar seus campos de atuação e têm buscado a APS. No entanto, essa discussão precisa ser aprofundada, pois, além de uma demanda social, existe uma necessidade legal de adequação dos cursos de graduação na área de saúde, de se adequarem a novas regras. Nesse fórum, propomos-nos a refletir as necessidades dos profissionais para atenção primária à saúde e possíveis recomendações para que os diversos cursos de graduação e pós-graduação, especializações e residências da área da saúde, possam subsidiar seus estudantes desde o início do curso com conhecimentos, atitudes e habilidades que sejam pertinentes às necessidades sociais. Nesse momento, para compor a mesa de abertura desse fórum, nós convidamos o professor doutor Júlio César Adler Neto, coordenador do Fórum Pensamento Estratégico Penses da Unicamp, coordenador desse fórum e, nesse ato, representando o magnífico reitor da Unicamp, José Tadeu Jorge. Convidamos também o professor doutor Roberto Teixeira Mendes, diretor associado da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, nesse ato, representando o professor doutor Ivan Toro, diretor da Faculdade de Ciências Médicas. professor doutor Godolfo de Carvalho Pacanhella, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e organizador desse fórum. Nós convidamos os componentes da mesa a tomarem seus lugares. Registramos e agradecemos as presenças de todos nesta solenidade e abertura nesse fórum. Agradecemos igualmente a presença de professores, funcionários, alunos da Unicamp e demais convidados. Nós convidamos para fazer uso da palavra professor do Departamento de Tocoginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e organizador desse fórum, professor doutor Godolfo de Carvalho Pacanhella. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença de todos. Inicialmente dizer que, em verdade, eu represento um grupo. Eu não sou organizador único e exclusivo. Representa um grupo que tem trabalhado com a questão da saúde da família e atenção primária desde há muito tempo. Hoje, a nossa discussão será sobre uma forma de trabalhar. Será sobre uma outra forma de trabalhar em saúde que se está, aos poucos, implantando no Brasil, que é a atenção primária à saúde. A atenção primária à saúde é mais do que um nível de atenção. Na verdade, é uma maneira de pensar saúde. Para além da doença, para além dos procedimentos, exames clínicos, exames médicos, é um modelo de gestão, é uma forma de pensar o sistema de saúde, incluindo as questões do território, é um modelo ordenador do sistema de saúde, que pode acompanhar o cuidado das pessoas no território, acompanhando-as longitudinalmente, de maneira mais abrangente, utilizando um olhar multidisciplinar, interdisciplinar, de forma a valorizar o cuidado à pessoa e respeitando o contexto sociocultural dessa pessoa. E hoje, mais que em outros momentos, com a maior consciência da nossa sociedade, nossa cidadania, nossa população demanda esse tipo de serviço, demanda esse tipo de atenção para uma medicina, para um cuidado à saúde, seja mais eficiente e justo. E essa demanda social se traduz, inclusive, em uma necessidade legal de adequação dos serviços de saúde, das escolas que formam profissionais de saúde. Por exemplo, as novas diretrizes curriculares do curso médico demandam que 30% do internato aconteça no contexto da atenção básica, a nossa atenção primária de saúde, em urgência e emergência. Então, há uma pressão social para a formação de profissionais capacitados e qualificados para trabalhar nesse contexto. Muito além da capacidade de trabalhar nas grandes clínicas, nas grandes áreas clínicas. Isso, ao trabalho na atenção primária, demanda um outro conhecimento, que exige o conhecimento das áreas clínicas, mas transcende isso, vai para além disso, de uma maneira que também outras profissões se incorporem nessa situação. Outras profissões têm buscado também ampliar seus campos de atuação para a atenção primária. E, hoje, mais do que nunca, a gente tem visto que existe uma busca de profissionais de saúde para trabalhar nesse contexto. Eu tenho ouvido dos meus alunos egressos, no final do curso de medicina, que gostariam de trabalhar na atenção primária assim que se formassem. Eu tenho ouvido muito isso em conversas. Recente, semana passada, eu estava conversando no almoço com os alunos, eles me disseram isso. E a gente tem visto mesmo que muitos alunos assim que se formam vão para a atenção primária, vão para programas de inserção de atenção primária, mas poucos continuam. Por quê? Porque eles não se sentem qualificados para isso, porque se sentem despreparados, porque não encontram o respaldo para aquilo que eles querem fazer. Desde a década de 1950, a medicina de família e comunidade acabou assumindo um corpo de discussão, um corpo teórico, que trabalha as questões do contexto da atenção primária. E, mais recentemente, no Brasil, a medicina de família e comunidade tem se colocado na vanguarda nessa discussão de atuar dentro da atenção primária. E a Faculdade de Ciências Médicas e a Unicamp têm tido um papel de vanguarda nessa discussão. Há mais de 15 anos, existe um grupo que forma pessoas, forma profissionais qualificados para esse tipo de trabalho aqui dentro da Unicamp, e que oferecem especialização, residência médica. E é justamente essa vanguarda, essa característica da Unicamp que a gente busca retomar. Retomar nessas discussões que teremos hoje, que teremos aqui nesse fórum, de trazer quais as necessidades desses profissionais da atenção primária, quais são as demandas da sociedade. E mais do que isso, como a gente pode formar esse profissional, qualificar esse profissional para inserir, para trabalhar ali, para responder a essa demanda. Então, esse fórum vem nos propor a repensar essas questões, a refletir sobre as necessidades da população, dos profissionais e do país. E a repensar quais os caminhos temos que tomar. E quais os caminhos podemos redirecionar nossas práticas. Para tanto, trouxemos professores renomados, políticos, técnicos de instituições de caráter nacional, para atuar, para trazer vários pontos de vista, para construirmos um conhecimento novo, ou refletirmos sobre o conhecimento produzido em cima disso. Pois não é senão na diversidade de olhares que se constrói a democracia. Então, convido vocês a ter um bom dia de discussão. sejam bem-vindos a contribuir para essa discussão. Convidamos para fazer uso da palavra o diretor associado da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, professor Dr. Roberto Teixeira Mendes. Bom dia. Eu, em nome do professor Ivan Toro, diretor da FCM, eu queria aqui parabenizar, primeiramente, a iniciativa do professor Rodolfo e do professor Gustavo, junto com o professor Júlio, com a organização do Penses. O Penses é uma iniciativa da Unicamp que é, mostra a vitalidade da universidade no sentido de criar os espaços de discussão que articulam não só conhecimento, mas as pessoas que trabalham com assuntos específicos da universidade com quem está na linha de frente de entender construir um futuro. E esse é o objetivo do Penses e ele vem cumprindo isso com muita propriedade e esse aqui é mais um desses eventos. Com relação à formação de profissionais para o sistema único de saúde, eu considero isso há muito tempo, na faculdade de ciências médicas a gente trabalha com essa perspectiva acho que logo depois da instalação da faculdade na década de 70, a faculdade devia estar com 10 anos, já foi instalado um centro de saúde escola em Paulínia e a perspectiva era da atenção primária fundamentada nas propostas de Alma Ata e a gente sempre acreditou que a atenção primária é a estrutura fundamental para a qualidade de assistência e das necessidades articuladas com todas as outras estruturas possíveis e necessárias de assistência à saúde. Então, eu, para mim, que trabalho em unidade básica, trabalho em hospital, trabalho em consultório, trabalho na formação de aluno, de residente, de mestrandos, doutorandos, eu não consigo entender que haja diferença de fato na formação para o sistema único de saúde ou para qualquer outra atividade que envolva atendimento à saúde, seja individual, seja coletivo. Eu acho que a formação de qualidade é uma. Se a gente acredita que a assistência integral é o modo adequado de atender os problemas, não só as doenças, mas os problemas. Então, nós conhecemos os colegas que são formados na Unicamp e que depois entram para as áreas de especialidade. Os bons profissionais da Unicamp que são formados em especialidades muito específicas, eles sabem como funciona o sistema de saúde, eles têm compromisso com essa ideia e eles procuram estruturar nos seus locais de trabalho, onde isso é necessário, a relação correta e adequada com o setor público. Então, eu acho que a formação, embora nós tenhamos de fato que melhorar a formação do profissional de saúde, eu acho que melhorar com certeza é ensinar, atender e participar das equipes em qualquer nível que ele esteja e não há como fazer isso sem passar pela assistência na Unidade Básica de Saúde e na Atenção Primária Saúde. Então, a Faculdade de Ciências Médicas tem essa tradição, em alguns momentos não houve grandes investimentos, mas nunca se abandonou essa perspectiva de formação e o que eu posso dizer para vocês é que agora, na gestão nossa, o professor Ivan e os colegas que participam da coordenação da faculdade, esse é o foco principal, quer dizer, nós estamos investindo fortemente e investir aí não é dinheiro, porque, primeiro, nós não temos, segundo, o investimento é de pessoas qualificadas, dedicadas a criar essa interface, estruturar essa interface, baseada na formação e nos estudos, a interface entre a Faculdade de Ciências Médicas e tudo que se refira ao Sistema Único de Saúde. Então, essa é uma ideia que não é fácil de aplicar, mas estamos em busca disso. E, nesse sentido, não há como não que agradecer à Prefeitura Municipal de Campinas e à Secretaria Municipal de Saúde por ser parceira nesse trajeto já muito antigo. O primeiro serviço de saúde partilhado entre a Prefeitura Municipal de Campinas e a Faculdade de Ciências Médicas foi a estruturação de ensino de pediatria na rede em 1981, no Jardim Aurélia e no Centro de Saúde Faria Lima. De lá para cá, houve um crescimento tão grande que, na última vez que nós tivemos que fazer um levantamento para estruturar um convênio, pelas contas do pessoal do SETS e, então, já citando a Lloyd como uma grande personagem nesse trajeto todo, nós tínhamos por ano mais de mil alunos em mais de 40 unidades de saúde. Então, a Prefeitura, ela é, a Prefeitura, as unidades de saúde, os hospitais, eles já se constituem em um importantíssimo parceiro nas iniciativas de formação e isso se reflete na dedicação de muitos dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde na participação direta, na tutoria, como a gente chama, de alunos e estágios. É muito importante isso, porque isso é que não pode andar para trás. A gente chegou longe, eu não conheço o Brasil inteiro nessa linha, mas eu acho muito difícil que uma faculdade de ciências médicas e uma Secretaria Municipal de Saúde tenham um escopo tão amplo e tão numeroso e principalmente qualificado para fazer essa formação que é o que nós vamos discutir aqui hoje. Então, o que nós vamos discutir aqui hoje é onde é que estamos tendo problemas. Mas, evidente que temos problemas, mas nós somos protagonistas nessas propostas. Nós, faculdade, trabalhadores, colegas que trabalham e também frequentam a academia, nós somos protagonistas no Brasil. se existe hoje diretriz curricular de curso profissionalizante de saúde acreditando que a formação na rede é fundamental é porque nós, entre outros, mostramos que isso, de fato, é fundamental e, segundo, é possível. É possível a ponto de virar uma diretriz. Então, são essas nossas experiências aqui e essa nossa reflexão coletiva que dão norte e colocam, fomentam ideias para os colegas formularem desde o modo de estruturação e gestão da unidade básica como grandes sistemas de saúde e não só dão ideias como estabelecem as conexões os compromissos de parcerias. As pessoas podem contar conosco e podem umas contar com as outras. Isso é muito importante hoje. No momento onde o país parece que desmancha, eu acho que a gente conseguia conservar esses nós de formulação de política de pensamento do futuro é uma coisa muito importante. Nos dá ânimo, nos dá alegria. Então, eu acho que hoje, além de ser uma discussão sobre formação, é uma celebração também de um trajeto do qual todos participam. Então, para terminar, a atenção primária à saúde, além de ser esse ambiente de formação que nós vamos discutir aqui e da formação para a atenção primária, como falou o Rodolfo, ela tem que vir a ser uma opção de trabalho e de vida. Nós temos muitos dedicados, por exemplo, Fegando, Giovanni, Gustavo, dedicam a vida a trabalhar com a atenção primária à saúde. mas isso tem que vir a ser uma opção com relação às grandes opções das profissões de saúde. A gente tem que construir isso. Então, é uma tarefa hoje que essa opção de trabalho na atenção primária à saúde não seja principalmente uma coisa vinculada a um determinado tipo de compromisso ou militância, mas que seja uma coisa em que qualquer profissional informação veja como uma das opções adequadas e razoáveis de vida. Então, a tarefa de hoje, dentro do espírito do Penses, é essa reflexão sobre tudo isso e, com certeza, eu não vou tirar nenhuma conclusão aplicável imediatamente, mas o problema, o problema não, a propósito é esse mesmo, que a gente possa refletir em conjunto e encontrarmos colegas as novas ideias e as novas esperanças. Muito obrigado. Com a palavra, o coordenador do Fórum Pensamento Estratégico Pensis da Unicamp, coordenador desse fórum e nesse ato representando o magnífico reitor, professor Dr. Júlio César Adler Neto. Bom dia a todos. Bom, pelo que falaram o Rodolfo e o Teixeira, eu considero que esse fórum é oportuníssimo e, inclusive, devia ter acontecido antes, se fosse possível, se tivesse sido possível. Do meu ponto de vista como leigo sobre esse assunto, eu acompanhei o debate sobre a questão dos mais médicos ao nível de jornal e não entendia direito. Eu entendi alguns artigos, lia e tal. Eu sou um físico, quer dizer, eu não milito na área da saúde. Mas, quando eu fui conversar com o Rodolfo pela primeira vez, eu tinha na cabeça uma coisa que não estava fechando, porque físico trabalha com a ideia de conservações. Tem conservação de energia, de momento, momento angular, etc. Não estava fechando o raciocínio. E eu coloquei para ele o seguinte, eu falei, escuta, se chegaram ao Brasil 22 mil médicos e eles não estão sem fazer nada, significa que eles eram necessários. Então, por que essa confusão toda pela vinda desses médicos? Para mim, na cabeça, isso não cabia. E daí, ele falou assim, eu trabalho lá em Presidente Prudente, coordenando uma equipe, e tal. Eu falei, esse é o cara. Eu falei, vamos fazer, eu acho que a única coisa que a gente sempre quis nos fóruns é que os fóruns fossem críticos. E, claramente, esse aqui teria uma postura crítica em relação ao que se faz na sociedade brasileira. Então, sobre esse fórum, é isso que eu tenho a dizer, mas eu só quero dar uma palavrinha sobre o que é o PENSES. O PENSES é um órgão criado pela reitoria com o intuito de fazer uma interação produtiva entre a universidade e a sociedade. Eu considero que a Unicamp é uma universidade de alta qualidade, mas caipira. Embora ela não assuma isso, ela é voltada muito sobre si mesma, ela é fechada em si mesma. Então, quando você vê, vai ver os jornais e tal, a mídia é USP, 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 de vez em quando, uma UNESP, de vez em quando, Unicamp, mas a gente, eu acho que a gente acaba sumindo na média. Então, eu precisaria de mais atitudes que nos colocassem visíveis, visíveis no sentido construtivo. Isso não é fácil, porque a imprensa nem vem aqui, você convida, às vezes é um cara do Estado, da Folha, escreve três linhas e tal, mas não importa, o que a gente venha fazendo aqui. Outra coisa que a gente tem feito, está em andamento também, o trabalho do Pes, nós estamos fazendo um livro sobre esse polo tecnológico maravilhoso que se criou em torno da Unicamp. Esse polo começou nos anos 70, envolveu principalmente a física e engenharia elétrica, e tem todas essas indústrias na área, principalmente telecomunicações, e que movimentam uma quantidade enorme de dinheiro, que significa tecnologia, significa emprego de alta qualidade, uma série de coisas. e eu tive informações há uns anos atrás, faz mais de 10 anos, de que isso foi um planejamento do governo federal feito nos anos 60, então esse tema me fascinou. Quer dizer, se for um planejamento, foi um planejamento que deu certo, então, nesse país que não tem planejamento, vamos investigar isso daí. Então, um jornalista nosso, o Guilherme, está escrevendo, isso já entrevistou umas 30 ou 40 pessoas, foi em museus onde pessoas que já faleceram deram depoimentos, etc., e está construindo o livro, não me pergunte se ele vai confirmar ou não se teve planejamento. Mas, inclusive, ele não veio hoje aqui, tem duas estagiárias dele, que eu, bom, não estão vendo, mas espero que estejam aí no meio, que vão fazer a reportagem sobre o que está acontecendo aqui hoje. Mas, de qualquer forma, então, eu quero encerrar dizendo que eu tenho certeza que esse fórum vai ser um sucesso, as ideias a serem discutidas aqui, eu acho que são oportuníssimas, importantíssimas, e que vão dar suporte para, eu suponho, a atuação correta, ou que deveria ser na direção do que eu suponho que o SUS foi criado. Então, muito obrigado, gente. Nós agradecemos as autoridades que compuseram a mesa de abertura deste evento. Nesse momento, essa mesa se desfaz, convidamos para que tomem seus lugares junto à plateia para acompanhar a programação dessa... A�... Atenção do que eu tenho, a gente, em hip, não, a gente, eu, 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 eu! Legenda Adriana Zanotto